E por falar em confusão e agressão, vou ao vivo agora com o Alfredo Neto, porque o Alfredo Neto acompanhou o trabalho da polícia nesse final de semana, muita ocorrência, Alfredo Neto, os órgãos de segurança tiveram bastante trabalho nesse final de semana e você estava ali acompanhando, e eu gostaria que você contasse pra gente, relatasse aí as principais ocorrências do setor policial. Bom dia pra você. Olá, bom dia Ana, bom dia a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Final de semana tumultuado, incêndios, facada, paulada, enfim, Ana, tivemos de tudo um pouco e tapas. Vamos começar por essa notícia que você acabou de falar, Ana, que foi da agressão de um militar de folga a uma mulher que estava em um bar ali na Avenida Antônio Trajão. O caso chamou a atenção, o caso está dando o que falar, está repercutindo, tanto por ser o Agosto Lilás e também por se tratar aí de uma violência contra a mulher. E isso está chamando a atenção de várias pessoas, está ganhando repercussão. Ontem à noite não deu o que falar a não ser somente isso. E a gente vê que um policial militar estava apaisando de folga numa mesa com um dos amigos, quando a mulher passou e um dos amigos que estava na mesa, conhecendo ela, chamou para ela sentar ali. Ela teria dito para o policial, segundo o depoimento desse policial na DEPAC, ela teria dito que não senta na mesa com um policial vagabundo, canalha, falou ali algumas palavras. O policial ficou ofendido, tentou tirar satisfação, a briga acabou ganhando proporções ali grandes com outras partes, mas teria se encerrado. Depois continuou a discussão, o policial levantou, foi até a mesa, lá começou a conversar com a mulher, que segundo a discussão teria começado, na verdade, por conta da moto, que ele não queria deixá-la sair com a moto, porque segundo ele aí nas informações repassadas, ela estaria alcoolizada e ela já teria cometido um crime de trânsito alguns anos atrás. E nesse acidente, as pessoas teriam vindo a óbito, então ele queria não deixá-la. A discussão ganhou proporções gigantescas e acabou esse fato acontecendo, que a agressão nada justifica, independente da situação que ela tenha cometido no passado ou não, não justifica a agressão realizada por esse policial contra ela. A polícia militar foi chamada porque a discussão ganhou ali grandes proporções e um assessor de um parlamentar aqui de Tras Lagoas, o vereador, acabou dando um mata-leão na mulher que já estava no chão. A briga só foi parar na delegacia com todos os envolvidos, prestando depoimento, Ana. E agora todos vão ter. Tanto o policial dá depoimento lá para o senhor superior no batalhão, quanto a garota vai ter que continuar dando depoimento na delegacia, já que esse caso não vai parar por aí e o caso vai ganhar grandes proporções ainda. Pelo que tudo indica, as redes sociais começou aquela famosa campanha de degradação da imagem. Tanto de apoiadores da jovem que está defendendo, estão comovidos com o caso, e tanto os amigos, aliados ou pessoas que estão defendendo o lado do policial, estão aí ambos fazendo a degradação de imagem de ambas as partes nesse momento. A guerra partiu para as redes sociais também, Ana. E agora a gente espera para ver o que vai virar aí desse inquérito policial que foi aberto pela primeira delegacia de polícia civil. Ana, daqui a pouco eu volto para falar de esfaqueamento e também de incêndios que foram registrados nesse final de semana e pauladas, vítimas de agressões apauladas. Duas agressões tivemos esse final de semana, Ana. Tá certo, Alfredo. Muito obrigada pela sua participação, né? O Alfredo trazendo detalhes aí dessa ocorrência registrada ontem à noite aqui em Três Lagoas, em um bar da cidade, envolvendo um policial. O policial teria dado um tapa numa moça, né, que estava lá no bar também. A gente, pelas imagens aí, vê que os ânimos estavam exaltados, né? E tinha muita gente nesse bar aí, inclusive, né? Todo mundo sem máscara, diga-se de passagem, né? Tá certo que para ficar na mesa não é necessário usar máscara, mas a gente vê que é uma situação complicada essa questão, né? Porque, infelizmente, tem pessoas achando que a pandemia acabou, que está tudo normal, que tudo voltou ao normal. Olha só a situação, né? Que confusão. E aí o pessoal acaba ingerindo bebida alcoólica, dá nisso daí, ó. E o problema é que envolve agora um policial também, que estava paisana, estava de folga, não estava a trabalho. Violência também, né? Porque agrediu uma mulher, enfim. Situação complicada. E aí cabe ao segundo batalhão da Polícia Militar também dar explicações sobre este caso. A Polícia Civil esclarecer, investigar, enfim. Que eu não faço juízo de valor. Cada um que avalia como quiser esta situação. Só que é lamentável tudo isso que aconteceu.